a festa rosa hoje tá ansiosa muito pouco muito já tá se arrumando aqui a gente o cabelo falta a make André vai fazer uma make a make o que a make todo rosa e o que mais você vai fazer as unhas gente André vai ficar eita querida eita olha já começou os preparativos aqui viu já tô com a maquiagem pronta para essa festa rosa viu olha pra que essa make meu amor abalou filha tá de cílio postiço mulher não minha gente é o dela eita é o dela faça milagre no meu rosto viu milagre gente hoje ela veio me maquiar aqui viu a principal milagre nesse rosto bichalho né acho que é isso Deiza olha a maquiagem dela Zena aqui gostasse da minha make se eu conseguir terminar tempo essa produção de vocês desculpa aqui tá na luta tá na luta ajuda Andriele ajuda a terminar a roupa dela tá nem preocupada já tá cadela pronta certeza ela tá maquiada e tudo eu nem eu nem eu nem eu nem eu nem Paulo por nossa Diga Diga olha a minha roupa nem precisa fazer já viu pronta né essa é dessa eita cadê deu uma volta pro tio e e e e e quase cai quase cai você gostou do meu de malia meu Deus que mamãe mais linda Deus que pensa gente eu olho para a cara da Joyce eu não enxergo não dá nem para acreditar que que pimba né Joyce que já tá com outra na barriga o outro né minha filha E aí eu te amo um beijo não pode senão vai cortar o batom mulher gente olha a roupa de be Carine mandou aqui para ela como sempre salvando a gente foi ela que fez a roupinha do aniversário de Andriele mandou essa linda para Andriele amei amiga obrigada obrigada última hora eu falei com ela eu falei com ela eita cadê cadê vem cá vem cá e tá machuque ficou bom ficou ótimo minha gente a festa tá perfeita perfeita mesmo viu olha para aí ó olha para aí a roupa dela tome gente esse meu cabelo aqui Michele amiga do arrasou-se olha que princesa olha que princesa na festa do rosa você tá perfeita titia linda é a mini é e eu vou falar com ela viu e eu vou falar com ela viu e ele e ela que teachings e eles não são caralho e tal e tem nada é comprar o barごó vcê luau vc me e o cura linda como na boca em e era pra sem quando tinha festa eu tava saindo Bebe agora eu tô bebe Coração do meu mar, só o que eu não conheço não Tá querendo o meu perdão, perder o seu perdoado Nunca mais, eu te amava assim, da mínima pra mim Uma casa de amor, pra você, me toquei Eu nunca mais gosto, sou do meu ar, eu não quero perder Me mais um segundo, eu perco você Acabou, acabou, o que eu não sou Mas eu gostei do meu amor, eu sempre fui O seu verdadeiro amor, amor E todo mundo me perguntando se eu não fui pra Casa da Barra Gente, eu não faço parte da turma Entendeu? Quem faz parte da turma é o Andriele e o Joyce Entenderam? E eu fico em casa Essa é outra pergunta que tá me fazendo bastante aqui Gente, eu não tô solteiro não Tranquilo? E o Joyce ainda, continua casado ainda Beleza? É só efeito mesmo, pô, já sou feio de vida, né? Aí aparecer aqui também Tudo acabado não dá, né? Tem que botar um efeitozinho pra dar uma ajuda Não, não, são meus olhos mesmo A lataria já não é das melhores, né? Tinha que ter alguma coisa de bonito, né? Aí vieram com os olhos claros Pô, seria legal, velho Que eu gosto dessas loucuras também E as brincadeiras que ele faz é bem legal também Futebol de sabão Criou outra hoje também, né? Pô, se faria assim, essa é a frissura Eu não sei se ele vai ficar fazendo parte da turma Mas ele foi porque o próprio Carlinhos o convidou Entenderam? Oxe, você tá maluco? Meu Deus Mãe anda Não tá andando nem no futebol Vai andar no fute mesa Fraquinho demais Tá cansadinho, como de meu parceiro Tchau, tchau